Hoje é sexta-feira e durante a semana toda tem, mas no final de semana fica especial o Natal Luz. Natal Luz que segue movimentando o gramado, linda, maravilhosa, gramado lá na Serra Gaúcha. E hoje tá lá o Rayan, né? Diz ele que tá trabalhando. Diz ele que tá trabalhando. Num local desses, com um cenário desses, uma cidade maravilhosa que nem essa. Só um pouquinho, né? Isso não é trabalho, isso é diversão. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui desde quinta-feira, desde ontem. Samuel trabalhando até tarde, viu? Ontem paramos de trabalhar às neve e meia. Estávamos acompanhando uma abertura do Festuris, que vai movimentar o setor turístico aqui de gramado. Não só de gramado, Samuel, mas do Brasil inteiro, porque tinha autoridades. Inclusive o ministro do turismo tava aqui em gramado pra fomentar esses negócios desse setor. Tá eu, o Rafael Batista aqui, o Edivan e os guris tão impossível desde ontem. Viu, Samuel? A gente não para de circular aqui e tem muita gente, tem muitos turistas do Brasil inteiro. Samuel, agora uma curiosidade de gramado é a faixa de pedestre, né? A gente fala tanto lá de Porto Alegre que o pessoal não respeita. Aqui em gramado o pessoal respeita a faixa de pedestre, né? Até os porto-alegrenses que vêm aqui costumam respeitar. Obrigado, valeu. O pessoal parou aí. Aqui também vai ser a mesma coisa, eu acho. Vamos lá. Ó, o rapazito não parou, não esperou aí a gente passar. Samuel é o seguinte, muita gente não vem pra gramado porque diz que as atrações são caras ou que vão gastar muito. Então a gente separou aqui uma atração que não custa nada, que é gratuita, que não tem custo nenhum ao povo. E sabe o que mais, que é mais legal ainda, que o pessoal curte também, né Samuel? É que é uma diversão instagramável. Bacana, né? O pessoal pode vir aqui e tirar uma fotinha, Samuel. Porque aqui funciona tipo como um estúdio fotográfico. Olha só, esse aqui primeiro, ó, tô de férias. O pessoal vem aqui, faz uma pose bacana. Aqui o Edivan Rosa tá tirando uma fotinha minha ali, Rafael. Mostra ali, ó. Aí, Edivanzinho. Ah, grande, Edivan. Depois eu vou botar no Instagram. Tá na praia, de bermuda, Edivan, ali, hein? Obrigado pelo pessoal que nos liberou a nossa entrada aí. O André ali, liberou a nossa entrada aqui. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Vocês são de onde? Salvador, Bahia. Ah, estão gostando de gramado lá? Estou, mas estou decepcionado. Cadê o frio, velho? Sabe? Eu vim de Salvador, 37, quase 40 e tô pegando um caluzão aqui também. Quando que chegou aqui? Tem dois dias, na quarta-feira. Foi ontem falando. Tá você e a sua esposa? Isso, exatamente. Chega pra cá, conversa também com a gente. Sei que vocês já fizeram aqui. Aí ontem a gente conheceu um pouco de canela. Fomos na Cascata Caracol. Depois andamos um pouco por canela, conhecemos. E depois fomos dormir, porque a gente chegou muito cedo. Então a gente já chegou já acelerado. Depois dormiu um pouquinho e hoje já saímos cedo de novo. E essa aqui é uma atração que não tem custo. É bacana isso também. Exatamente. Não só essa, é diverso, né? Eu gosto de ter muito de gramado. Que você chega na cidade e você vê várias coisas pra fazer. A hospitalidade do povo daqui é muito legal. É verdade. E fora a cidade ser muito linda, né? Muito linda mesmo. Teu nome e sobrenome? Tiago Correia. Profissão? Fisioterapeuta. E você? Jamile Correia. Fígios também? Não. Tô estudando nutrição, mas trabalho em outra área. Vamos abrir uma clínica vocês dois? Com fé em Deus. Que legal. Boa sorte. Obrigado pela participação. Aqui então, Samuel, olha só. Tem vários estúdios. O pessoal é de estúdio fotográfico mesmo, bem iluminado. O pessoal não precisa fazer muito esforço pra tirar uma foto bacana. Olha só. Aqui o pessoal pode fingir que tá de ponta cabeça. Aqui tá ao contrário. Olha que bacana. Aqui a estrutura que eles fizeram. E aqui tem até a sugestão da foto aqui. O pessoal aqui não tem nem que fazer muita força. Não tem nem que pensar muito. Tem até aqui a sugestão aqui, ó, das hashtags que pode fazer pra bombar. Dar várias curtidas a foto no Instagram aqui também. Olha, eu não vou caber aqui, Samuel. Não vou caber aqui, mas, ó. Como que não? Aqui também, ó. Que bacana, ó. Ixi. Ô, Raio, tá um pouquinho acima do peso, eu acho. Não vai rolar. Tá um pouquinho acima do peso, é isso? Um pouquinho só, né, Samuel? Eu te vou adorar essas brincadeiras. Aqui também tem outro, ó, brincando com a Páscoa de Gramado, que também é muito importante aqui pra Gramado. Gramado não é só Natal, Gramado. Gramado é o ano inteiro. E, pô, você achou que não tinha, Samuel? Mas tem sim, viu? Um segundo andar aqui. Vou quebrar os guris aqui, vamos tentar subir aqui. E é legal, Samuel, que esse espaço aqui é gratuito, como eu falei anteriormente. E eles vão mudando os cenários. Por mais que você já tenha vindo aqui, a próxima vez que você vir, vai ter outros cenários bacanas pra tirar foto. Aqui também, ó. Olha que bonito. Tem isso aqui com uma lua, pra quem gosta aí, né, do planeta. Deixa eu começar com esse casal aqui. Opa, tudo bem? Pudê botar a máscara, você tem que estar cheirando foto aí. Sessão da onde? De Minas. Minas Gerais. Chegaram quando aqui em Gramado? Chegamos na quarta-feira. E como é que tá sendo? Tá sendo sensacional. A segunda vez que a gente vem em Gramado é perfeito, né? Eu e minha esposa estamos aqui. Adoramos Gramado. Que legal. E o que que já fizeram nessa segunda vinda? Olha, nós já fomos naquele Parque Aquático Novo, que surgiu recentemente, né? Que é o Aquam Motion, muito bom. A gente ficou bem recente mesmo. Andamos aqui na Rua Torta, Rua Coberta, já comemos a sequência de fundir. Que legal. Então, muita coisa boa pra fazer aqui, né? Muita coisa boa. E lá de Minas, tem alguma sugestão pra gauchada ir lá também? Minas Gerais. Minas Gerais é Capitólio, Cachoeira, Serra do Esporte. Pergunta ao time deles. Também Ouro Preto, Belo Horizonte, comer um pão de queijo lá com a gente. O apresentador Samuel Vettori tá perguntando pra ti o teu time. O meu time? Cruzeiro. Eu não acompanho muito, não. Que bom. Então, seja bem-vindo. Pessoal do Atlético aí. Matheus. Matheus Jordan. Karine. Tá casado há quanto tempo? Três anos. Que legal. Já vieram aqui duas vezes, tá mais que bom. A Ludmel foi aqui. Ah, que bacana. Que bacana. Beleza. Pode aproveitar aí, então. Tchau. Olha isso, Samuel. Aqui tem as frutas, então, pro pessoal que gosta de comer mais saudável. Dá pra tirar uma fotito aí também. Tu tá, tu tem que vir aqui, né, Samuel? Tu que gosta de postar na rede social, posta aí quase que diariamente. Aí o pessoal agora aproveitando esse balanço. Eu não conhecia esse lugar, Caio, acredita? Atrás também. Tá saindo uma foto boa aí, meu? Tá, tá sim. Mostra pra nós aí como é que ficou. Aí ficou show, Bahia. Deu umas curtidas essa aí. É, vai sim. A gente tá fazendo muito curso aqui, porque tem um ambiente bacana. Claro, sim. É bem legal, é bem bacana mesmo. São amigos? São os namorados. Vieram da onde? São no ponto. Ah, tá. São daqui mesmo? Aham, são aqui. Chegaram agora? Sim, faz pouco tempo, faz meia hora mais ou menos. Tá quente aqui, né? Tá, tá quente sim. Como é que é teu nome? É Peterson. E o dela? Marília. Tá certo. Sucesso ao casal aí, o jovem casal. E aqui, Samuel, tem um último pedaço. Ah. Que é também um cenário ao contrário. Tem uma família aí tirando uma fotinho. Tudo bem, gente? São da onde? Santa Cruz do Sul. Ah, são gaúchos também. Somos. Já tínhamos vindo a gramada mais cedo também, Pio? Primeira vez depois da pandemia, daí. Ah. Pararam na pandemia e vieram agora. Exato. Agora a gente vai aproveitar, né? Tá certo. Tá certo. Tirei a foto aí ao contrário. Esse aqui é um cenário bem bacana, bem famoso aqui dessa atração. Ah, tudo de perna pra baixo, pra cima? Uma atração instagramável. É. Tudo de ponta cabeça. É o contrário, bem bacana, hein? A atração. Que legal, Tio. É, Samuel. E tu veio aqui semana passada, né? Conta pra nós o que tu fez semana passada. Eu não sabia que tem esse negócio aí, Tio. Eu quero ir de novo. Quero conhecer. Muito legal. Adorei fazer umas fotos aí, colocar no Face e curtir, 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 curtir no meu Orkut depois. Bárbaridade. Não sabia, Tio. Se soubesse ter colocado, teria ido aí, meu. É, olha só aqui, que bacana. Tem uns LEDs coloridos aqui, ó. De graça, hein? De bola. Parece até um chute. Tem injeção na testa, queremos. É? Pô. Pra ti, né, Samuel, que é mão de vaca, meu Deus, que não te conhece, que te compre, né, Samuel. Fiz casal. Opa, casal, tudo bem? Estamos abrindo para o recorde. São da onde? Nós somos do Espírito Santo. Olha aí. E eram de longe também. Isso. E estão curtindo aqui? Como é que tá? Estamos. Estamos curtindo bastante aqui. Chegaram quando? Chegamos segunda-feira. Ah, não, quase uma semana aqui já. Já, já. O que fizeram? Ah, a gente fez todos os passeios aí, que tem a programação normal de Gramado, fomos bons restaurantes, tá bem legal aqui. Conseguiram uma câmera também, para tirar umas fotos bacanas? Com certeza, tem que registrar tudo, né? A esposa tá com um pouquinho de vergonha. Tá. A gente tem que registrar tudo, né? Eu vim para Gramado não registrar, não pode. É verdade. Vieram só os dois ou vieram com outras pessoas? Não, só nós dois. Ah, não. Passeio romântico, então, dá um tempinho. Isso, exatamente. Tá certo, sucesso a ocasião aí. Obrigado pela participação, viu? Olha o nosso amigo da Bahia aí, tirando umas fotinhos. Aí tá show, hein, para tirar uma fotinho. Aproveitando, né? Tem que ser mais fotogênico, né? É, aí já é outro esquema. Dá umas dicas aí, Raelan. Que lugar legal. Onde é que fica isso? Tipo, perto? Que lugar, que região de Gramado. Fica na Avenida Borges de Medeiros, Samuel. A uns 400 metros da Rua Coberta. Então, fica super bem localizado. E como vocês puderam perceber, né? Cada estúdio tem um pessoal tirando uma foto, registrando, guardando o momento. E é uma atração gratuita, né, Samuel? Isso é bem importante, porque tem muita gente que tá meio apertado, não quer vir para Gramado para não gastar, mas aqui é uma ótima opção, a gente pôde conferir aí. E esse aqui é para o Alex Sander, né? Nosso produtor aí de links do Balanço, que tá de férias. Esse aí seria bom para ele vir aí tirar uma fotinho, para a companhia de conferir. Tô de férias! Bacana. Que legal, meu, que legal, que bonito. Faz uma foto igual, coloca o Edvan do teu lado, sentado também, para ficar os dois ali, fica legal de uma foto. Oi, Edvan. Vai ali, senta ali. Senta aí. Rafa, o Rafa que tá impossível aqui, viu? O Edvan tá na praia, hein, bermuda. Aí, ó, Edvanzinho. Maravilha aí, ó. Que tal, hein? Que foto sensacional dessa dupla. É, o Edvanzinho tá em casa. Obrigado, André. Valeu, cara, pela... E olha só que bacana aqui na rua também, Rafa só vai ajustar a câmera para a gente sair aqui. Tem o globo de neve ali, que às oito horas da noite, liga e fica circulando uma nevezinha, Samuel. Claro, uma nevezinha fake, né? Que fica circulando ali por causa da decoração do Natal Luz. Oi, gente, tudo bem? Estão ao vivo aqui para a Record? Rapidinho, são da onde? Santa Maria. Ah, tá, são gaúchos mesmo. Vieram com a família inteira. Com a família. E as crianças aproveitam também, né? Aproveitam bastante. Gostam do chocolate que tem ali. Gosto, gosto. Gosto de ver o Papai Noel, a decoração. Queridos, olha que coisa querida, os casalzinhos. Ah, as crianças curtem muito. Tá certo. Obrigado, gente, pela participação. Salve muito para vocês todos aí. É isso então, Samuel. Quem sabe eu volto mais tarde, em outro ponto aqui de gramado. Talvez uma atração gratuita para o pessoal ficar aí por dentro do que tem aqui para fazer aqui. E tem bastante coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. Olha, tem um casal que estava dizendo ali que estava há uma semana no local, do Espírito Santo, né? Há uma semana ali, fizeram de tudo e tem coisa para fazer. Tu fica um mês ali, tu acha uma coisa para fazer diferente do outro dia, todos os dias. É uma maravilha. É um espetáculo. O gramado é linda. Tem que conhecer o Natal Luz, pessoal. Dá uma economizadinha. Dá uma segurada ali nas despesas e tem que conhecer o Natal Luz. E é aqui do nosso lado, para nós, gaúchos, é uma facilidade. Tem gente do mundo inteiro conhecer gramado. Para nós, gaúchos, é aqui do lado, né? Está com pouco dinheiro? Vai com calma, segura. Procura os lugares mais baratos para se alimentar, para curtir. Esses locais gratuitos, como mostrou agora, aí o Rayan e a equipe, né? Tem vários locais para a gente ir sem gastar nada, sem gastar um centavo. Então, né? Dá para ir. Quem tem dinheiro se diverte, quem não tem também se diverte. Vamos comendo, mas se diverte sim. Claro que sim. Não vai deixar de ir agora, porque não é rico, né? Por favor, né, pessoal? Tem que conhecer. Gramado é linda. E no Natal Luz, a cidade fica maravilhosa, Rayan. É, Samuel. Agora a gente está caminhando em direção. Não sei se vai dar tempo de chegar lá, tá? Para a rua Coberta, que fica a mais ou menos uns 400 metros daqui. E olha como é um charme essa cidade. Como eu te falei, na noite de ontem, a gente estava na abertura do Festures, que é um evento que acontece aqui em Gramado há 33 anos, que é para fomentar mesmo o turismo, para que os empresários do ramo conversem, troquem ideias e possam falar sobre esse assunto. Nesse ano, o foco do Festures é conversar justamente sobre a sustentabilidade do setor, mas também a mudança do perfil do turista. Samuel, que cada vez mais está buscando por um passeio que seja uma experiência única, um passeio incrível, como eles falaram na noite de ontem, com o ministro, inclusive, do turismo presente aqui em Gramado. Então é isso. As pessoas buscam Gramado por isso, né? Porque aqui, se a pessoa não gosta de um tipo de atração, Samuel, tem várias outras. Como o casal falou, estavam num parque de piscinas, enfim, de questão aquática. Se não gostar, tem um parque que remete à neve. Se não gostar, tem um parque dos dinossauros. E assim vai. Gramado é um espetáculo, né, Samuel? É lindo. Gramado é lindo. É uma cidade maravilhosa, porque tem gente que trabalha, e trabalha demais para fazer tudo isso que fizeram. Volta daqui a pouco comigo, Raia, trazendo outras atrações da nossa linda Gramado, cidade espetacular da Serra Gaúcha. Daqui a pouquinho, Raia, Kinalato e equipe voltam com a gente, trazendo mais informações, mais atrações desse local. Então, vamos lá.